Oi meus amores, sejam bem-vindas a mais um vídeo no canal. Nesse meu primeiro vídeo eu vou falar sobre uma receita de crescimento capilar que dizem que é uma bozão do crescimento capilar, a receita caseira de óleo vegetal com ovo. Bom gente, antes de começar, por favor não se esqueçam de se inscrever no canal, ativar o sininho para sempre poder receber as notificações e lembra que toda terça-feira esse vídeo vai estar disponível aqui. E gente, se vocês gostarem desse vídeo, compartilha para as suas amigas ou para os seus amigos que gostam de mexer com cabelo e tudo mais, que a mãe gosta de receita caseira e também quer crescer o cabelo, porque vamos ver se essa receita funciona, né? E também meu Instagram vai estar passando aqui embaixo, então não se esqueçam de ir lá e me seguir, tá bom? Bom gente, essa receita caseira de ovo com óleo e fogo, tem aqui ó, tudo no meu negócio, porque senão eu não lembro de nada, gente, vou fazer o quê? É de crescimento capilar e eu queria agradecer muito a Jennifer e a Bia Borges, eu não sei se vocês duas estão assistindo, mas foram elas que me indicaram essa receita, então nada mais, nada menos do que parabenizar elas, né? Bom, os ingredientes é muito fácil, gente, são dois ovos, mas se você tem o seu cabelo médio a curto, você pode colocar um ovo só, tá? E quatro colheres de óleo vegetal. Se você também tem o cabelo médio a curto, pode colocar só duas colheres, tá bom? Bom gente, esse óleo vegetal pode ser tanto usado o óleo de coco, tanto o óleo de rícino. Só que o óleo de rícino, ele já tem já na fórmula dele, ele já tem já o componente que ativa o crescimento capilar. Então a gente vai usar o óleo de rícino nesse vídeo, tá bom? Não o óleo de coco. Mas se você quiser o óleo de coco, pode usar, não tem problema, tá? Bom, o modo de preparo, misture os dois ovos e as quatro colheres de óleo vegetal. Lembrando que no recipiente é melhor vocês peneirarem a gema pra tirar aquela pelinha do ovo que é meio esbranquiçada, porque é ela que dá o cheiro, gente, tá? Então se você colocar tudo, é ela que provavelmente vai deixar o cheiro ruim no seu cabelo, tá bom? Bom, depois você vai passar essa misturinha em toda a raiz. Caso queira passar no comprimento, não tem problema. Afinal de contas, o ovo tem muita proteína, então é ele que dá essa proteína do ovo, né, gente? Que dá essa nutrição maior no seu cabelo e também ativa o crescimento aí dos fios e a reconstrução também. Bom, eu vou deixar agir basicamente por uma hora no cabelo e depois eu vou enxergar, mas eu não vou passar o shampoo. Uma coisa muito importante, gente, é que deixa agindo com uma toca térmica, porque a partir do momento que o seu cabelo ele ficar quentinho, o produto, o que tiver no seu cabelo, na verdade, produto ou alguma coisa caseira, ele vai absorver. E quando ele absorve, ele fica mais ágil no seu cabelo, tá? À noite, com o seu cabelo seco, você irá passar apenas o óleo vegetal que você usou, né? O meu caso vai ser o óleo de risco. E dormir com ele no cabelo. No dia seguinte, você pode lavar seu cabelo normalmente e finalizar do jeito de costume, tá? Então, assim, você pode fazer quando você for lavar o seu cabelo. Então, vamos supor, hoje eu iria lavar, você passa ele, tá? Lava tudo certinho, sem passar shampoo. É claro que você pode passar o condicionador, não tem nenhum problema, mas não passa o shampoo. Passa o condicionador só pra meio que desembaraçar os seus cabelos. Vai dormir, e antes de dormir, na verdade, você passa o óleo, tá? Eu não vou mostrar essa parte, tá, gente? Mas eu vou passar hoje, agora é a tarde, eu vou fazer isso agora. E à noite eu vou passar o óleo que eu usei, que vai ser o óleo de risco. Bom, os benefícios dele é o quê? O fortalecimento, é o crescimento. E também tem a limpeza dos fios, que oferece ação de remoção da oleosidade dos cabelos, devido à presença de enzimas de bactérias que realizam essa limpeza. Tem o crescimento e tem a hidratação. Por quê? Hidratação, nutrição, reconstrução, tudo ali junto, né, gente? Porque o ovo, ele tem uma proteína muito rica. Então faz com que o seu cabelo fique hidratado, fica nutritivo, e também tem aquele negócio de reconstrução dos fios, né? Então ele é muito importante no cabelo. Bom, gente, o meu cabelo, ele tá sujo, e ele tá assim, ó. Ele tá exatamente assim do jeito que vocês estão vendo. Tá, tá lá, uma merda, entendeu? Vou medir aqui com vocês, vou pegar uma franja mesmo. Uma franja é enorme, gente. Quase o tamanho do cabelo. Vou pegar essa aqui, tá? Vou pegar uma fita métrica, porque a gente precisa, né, ver se realmente isso daqui funciona. Eu vou colocar aqui, mas eu vou colocar com grampo. Porque o meu cabelo é muito comprido, e é mais fácil de sair se não colocar o grampo. Vocês vão ver primeiro, gente, eu também tô curiosa. Eu nunca vi de meu cabelo. Tá vendo? Vamos ver o que tá. 78, gente. Como que pode? 78. 78 centímetros. Tem noção? Só a franja. Imagina o cabelo inteiro. Vamos ver se esses 78 centímetros, né, cresce, não sei, pra 80, talvez? Não sei. Uns 80 centímetros só a franja, talvez? Vamos ver se dá certo, né, gente? Bom, eu vou voltar aqui, né, pra vocês, amanhã, que vai ser no mesmo vídeo, obviamente. E, enfim, gente, eu vou voltar amanhã e vou falar pra vocês o que que eu achei. Porque tem o negócio da finalização, né, assim, realmente, não é nem por causa do crescimento. Essa receita é por causa do crescimento capilar. Mas vamos ver como que ele fica, como o meu cabelo vai reagir. E vai sair na semana que vem. Porque na semana que vem eu vou ver se realmente cresceu o meu cabelo e quantos centímetros. E aí eu vou tirar algumas dúvidas. Então, se vocês tiverem alguma dúvida, pode comentar aí embaixo. Também, é... Comenta aí embaixo receitas caseiras e do lado, assim, coloca o seu nome inteiro, tá? Então, comenta aí embaixo que eu quero saber a sua receita caseira, tá, gente? Eu tô fazendo esse quadro porque, assim, às vezes no seu cabelo não deu muito certo, né? E vai que no meu dá, tá bom? Já volto, gente. Oi, gente! Bom, é... Eu lavei meu cabelo, tá? Eu finalizei, assim, bem rapidinho, porque já tô atrasada, porque eu preciso sair. E, enfim, gente, o que que eu achei da proteína de ovo? Eu achei que ela limpou bastante o meu couro cabeludo, tá? Eu misturei, lembrando que eu misturei ela com óleo de rícino. E eu achei que limpou muito, gente, muito! E aí eu quero falar pra vocês que se vocês tiverem alguma dúvida a respeito dessa receita, vocês podem estar comentando aí embaixo, tá? Porque eu vou tirar essas dúvidas na próxima terça-feira, porque eu vou gravar um vídeo mostrando o resultado pra vocês, se cresceu realmente ou se tá do jeito que tá. Lembrando que vai estar aparecendo aí na tela que é 78 centímetros, aqui que eu peguei, lembra? Tá vendo? Então lembra que 78 centímetros. Daqui uma semana eu volto, e aí eu mostro o resultado pra vocês, se cresceu e tal. E aí eu já respondo algumas dúvidas frequentes. Se não tiver nenhum comentário, nenhuma dúvida e tal, eu vou responder as dúvidas, assim, frequentes que às vezes as pessoas podem perguntar ou se perguntar, tá? Então é isso, eu espero que vocês tenham gostado desse meu primeiro vídeo. Clique em gostei se vocês gostaram. E é isso. Um beijo e até o próximo vídeo. E aí